Como é que é, motherfuckers? Sejam muito vindos a mais uma série no canal Luz Três Comandos. Hoje vamos estar a jogar Hand of Fate 2. Malucos, quem me conhece sabe que eu adorei e até trouxe um vídeo, salvo eu, foi só um, do primeiro jogo aqui para o canal. Saiu agora, acabadinho de sair o 2. Vocês sabem que eu adoro este jogo e é super, mas super chill, malucos. Vamos começar já um jogo novo, vir a catecina inicial. Neste jogo, basicamente, é uma mistura de um jogo de ação, de combate à Arkham Asylum, vá, com um jogo de cartas, com um narrador super nice. E ao contrário do primeiro, este jogo está localizado para o português, não as vozes, mas o texto tem legendas. Assim vocês percebem melhor o que está a acontecer, sem mais demoras, vamos já começar a fazer o tutorialzinho também, para vocês ficarem a perceber como é que o jogo funciona. Sem mais demoras, malucos, vamos jogar uma horinha. The Hand of Fate 2. A Mão do Destino A Mão do Destino We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. Muito tempo depois, parece que numa carroça, ele está de volta, e temos que escolher se somos homem ou mulher, malucos. Como eu acho que isto não faz grande diferença na história, se queremos, vamos escolher homem, bora. Estas cartas representam a sua história, e o nosso jogo. Nós sabemos onde elas terminam, porque você está aqui. Por isso, estas cartas devem guiar-te para o meu lado. Ok? O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! O louco! Peço desculpa pessoal, como isto é português do Brasil, às vezes vai soar estranho para os portugueses, eu às vezes tento mudar em tempo real as falas, mas nem sempre dá, sem um gajo parar para pensar, né? Ok, que movimento é que eu vi na estrada, malucos? Logo, você nota um grupo de fazendeiros chegando com suas mercadorias. Oh, não, três laboras, três de laboras, três de caboras, oh my fucking god, não sei, deve ser tipo as cartas do Brasil, não sei, mas estão a chechar um grupo de fazendeiros que vão ser assaltados, de certeza, pelos fucking bandidos. Os ladrões derrubaram a árvore dos fazendeiros, desatentos e saltaram com as armas empunhadas, pois passa toda a comida. É assim, nós temos três opções, aparecer e defender os fazendeiros, oferecer ajuda aos fazendeiros avisando que não será de graça, uau, ajuda os ladrões como roubo, estamos aqui a moldar a nossa personagem, vamos, obviamente, malucos, ajudar os fazendeiros sem pensar duas vezes. Você saca a sua arma com grande habilidade. Bem, você escuta a voz do líder, vocês cuidam disso, enquanto vocês quando terminarem. Pois, o líder foge, dá de frosques, né? Porque é um cobarde. Ah, este é o seu tutorial de combate, senhores. De certeza. Oh meu Deus, este jogo é tão nice, é tão chill. Adoro. Ah, os gráficos também estão simples, mas muito é nice. São quatro bandidos. Bandido, violência por pura violência e roubo pelo dinheiro. Os ladrões atacam frequentemente e podem esquivar-se de ataques normais, tornando armas pesadas menos eficazes. Ok, temos que lembrar disto, que os bandidos, armas normais, podem se desviar com facilidade, por isso uma arma pesada. Como é mais lenta, há mais probabilidade deles conseguirem desviar e, provavelmente, contra-atacar-nos. Ok, ok, nice. Finisher, é o L2. A habilidade da arma é o R2, andar é com o analógico esquerdo, a câmera com o analógico direito, atacar normalmente é o quadrado, defender é o triângulo, golpear é o círculo e o X é esquivar. Qual é a diferença entre atacar e golpear? Defender é o triângulo, Zé. Ah, deve ser os contra-ataques. Vamos lá ver, vamos lá ver. O que é que faz o círculo, primeiro? Ah, ok, já percebi. Ah, meu Deus. É triângulo para fazer contra-ataques. Ok, já percebi, já percebi. É para... Ui, o ataque do círculo é mais para dar um stagger, estão a ver se calhar se tiverem um escudo e, meu Deus, não estou conseguindo contra-ata-ca, Zé, esquece-se um boda-rápido. Pelo menos que esta vida é permanente. Anda, Zé, anda. Isch, paparulho. É que vocês não podem defender simplesmente, penso eu. Podem é... Fazer isto, estão a ver? É tipo... Ui! What? Ah, habilidade de arma, foi habilidade de arma, Zé. Ok, este esquiva assim... Assim. E exatamente. Não, é maneira de a gente defender com um escudo. É só o mesmo contra-ataque, assim tal. Exatamente. Já perdemos foi demasiada vida, Zé. Mas conseguimos derrotá-los, ficámos 80, penso eu Sendo que o tempo, claro que também vou ganhando calo nisto E o combate parece ser até bastante acessível Sem que vocês pessem provar algum dano Quando vos acertam mesmo Ok, emboscada da floresta Os fazendeiros viram suas bolsas em gratidão Obrigado viajante Aposto que depois que tomassem a nossa comida Também nos tirariam a vida É bem provável que fizessem isso Bem provável Suplementos ganham 7 de comida, nice Mais 5 de comida, nice, nice, nice Como vocês podem ver pelo canto inferior esquerdo O jogo vai nos dizer isto mais à frente Temos a nossa vida, que vai de 0 a 100 Temos a nossa comida, que se chegar a 0 Tanto como a vida perdemos E o dinheiro também chegar a 0 Depois não podemos comprar nada Acho que não perdemos quando o dinheiro chega Mas chegamos sem dinheiro para comprar nada E não é bom, temos 10 moedas de ouro Você cai sobre a comida com um ar de alívio Enfiando um pão na boca para saciar a fome Sua satisfação dura apenas um momento Até você perceber que o moleque do seu pai Não está entre os pertences Você consome um de comida Parece-me que ganhamos vida Deve estar com o líder Você se levanta com grande determinação para encontrá-lo Exatamente Encontre o líder dos ladrões Recupere seu amuleto Neste caso não podemos escolher que carta queremos ir a seguir Só temos uma à nossa frente À direita, neste caso Por isso vamos andar já para ela Quadrado para ver o mapa Vamos ver o que é isto Ok, faz um zoomzinho no mapa Ok, muito nice Vamos avançar aqui então Andamos uma casa Um amigo em apuros Aproveitando um pouco o tempo perto da fogueira Você nota um vulto se aproximando do acampamento O que de longe você havia percebido como uma dama Acabou revelando ser um Goblin mal disfarçado na luz Uma pele de raposa suja servia como uma peruca de má qualidade O Goblin lança uma piscadela a você Com seus olhos vermelhos Aha, fiquei parambulando por horas tentando encontrar você Temos que acabar com isso o quanto antes Se eu quiser ter alguma esperança de conseguir arriscar todas as pessoas da minha lista Até ao pôr do sol Ele tira o saco dos ombros Agora, de dentro do meu saco Posso conjurar o que o seu coração desejar Ok, então ele quer nos oferecer alguma coisa? A voz do Goblin perde a linha quando ele examina o saco Ora, eu até poderia Se não houvesse um grande fur nele O Goblin enfia a cara na bolsa Pressionando o nariz contra o buraco A sério? Que não tens nada no buraco? Eu acho que eu acho devido começar a fazer uma voz de Goblin Para encarnar as personagens Um novo plano então Cringy, motherfucker O Goblin pega-se os dois últimos acessórios Posso tornar você uma pessoa de vigor? Ou posso tornar você fatal? O que você prefere? Como assim? Uma pessoa de vigor? Ou fatal? Mais vida ou mais dano? Quase de certeza E como podem ver já recuperamos vida Cinco de vida Ok Ah, podemos escolher Ok, podemos escolher uma arma Machado de guerreiro Deve ser de duas mãos Uma espada de soldado Deve ser one handa De uma mão Ou um escudo para nos defendermos Como nós somos mesmo motherfuckers E vocês sabem disso Vamos com o machado de guerreiro Acerto crítico Ao ativar desfere um golpe poderoso Causa 250 danos a um alvo E exige seis acertos É o sétimo, portanto Provavelmente que faz aquele dano todo Destruidor de armadura Contra inimigos corrompido Deve ser um estado em que eles ficam Golpear causa danos adicionais A blindado Pesada Golpear causa danos adicionais A armadura em inimigos que estejam a bloqueio Pois mesmo que estão a bloquear Levam com o ataque Suscetível a lã Esquivar não é possível revidar Ai, não é possível revidar Eu presumo que revidar Seja contra-atacar Pela lógica da situação E os inimigos que se esquivam Pois conseguem fugir De qualquer das formas Vamos experimentar esta arma Porque nós podemos perder Recomeçar Whatever Ou podemos mesmo depois Mais à frente Turmar um completamente diferente Melhor E diferente Como eu disse, malucos Dano 21 Bora O que nós temos é uma espada abandonada Como vocês podem ver 13 de dano Claro que vamos equipar o machado Do guerreiro Uma escolha sábia Agora Devo ir Preciso visitar outros Antes de descansar O Goblin corre noite adentro Com uma peruca de raposa Balançando-o na brisa No Tivga Use o inventário Para mudar de equipamento Hum, ok, ok, ok É este botão, portanto É o botão de share Na Playstation Exatamente Acerto crítico Não temos mais nada Para mudar aqui Só temos um Estão a ver atrás Já Temos ali túnica Mas nem dá para ir para lá Sinceramente Por isso Não Podemos examiná-lo Exatamente Este é quando Apenhamos mais itens Vamos poder fazer mais coisas Mas a gente vai aprendendo Com o tempo também Vamos lá para a frente Que é a única hipótese Que temos agora A nossa vida sobe A cada Com licença A cada jogada Ok, ok Se 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 ganharmos A rodada Seja luta Seja sorte Seja o que for A gente ganha uma token Aquelas tokens Como já temos uma ali Ao lado da mão esquerda dele Vocês podem ver ali Uma amarela a brilhar Que vimos há bocado no início No fim De todas estas quatro Cartas Ou no fim da ronda De matarmos o boss Que eventualmente vai aparecer Ganhamos todas estas moedinhas Que vão ter outras quests Vão ter itens E vão ter coisas novas para nós Por isso Quantas mais Melhor Uma criança muito curiosa Interrumpe sua procura na floresta Você está procurando o povo da floresta? Meu tio falou Que eles ficavam aqui na floresta Dando presentes Queria achar um Para pedir uma torta de limão Jovem Em primeiro lugar Fala-me direito Segundo Tu queres uma torta de limão Do povo da floresta? Enquanto ela corre Para espiar uma torta próxima A criança grita de volta Não esquece Se acharam um habitante da floresta Pede uma torta de limão para mim Fucking kids Você ouve uma canção estranha Vindo da outra direção Você resolve tentar descobrir De onde ela vem Oh meu Deus Vamos comer torta de limão Sucesso, 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 fracasso Ainda bem Porque no outro jogo também era assim Cartas com um falhanço Por exemplo E três acertos Ok Isto você não consegue Segui-los com os olhos É random São três de sucesso E uma de erro Óbvio que não vamos acertar na de Vamos estar na sucesso Exatamente Você segue a canção Passando pela mata E por um córrego Até encontrar uma clareira Banhada pela luz dourada do sol Você vê uma mulher idosa Com as costas tão arqueadas Quanto os galhos de uma floresta Por que estou sendo personagens diferentes Estar a fazer vozes ridículas O tempo todo Já Faz dois invernos Desde a última vez Que alguém me visitou A voz dela é um sussurro Se cada vez é saber isso Antes de ler Mas é coa de modo estranho Em seus ouvidos Venha-me visitar Sempre que precisar de algo Viajante Olha Mesmo que eu falhasse O desafio ganhava a token Como assim Eu estou com o Leeman E ele está todo Cheio de coisas estranhas Me parece que tem Grayscale do Game of Thrones Mas what the fuck Se dos vídeos ganhávamos Qualquer das maneiras Aqui a token Mas não era assim Que funcionava no outro jogo Só ganhávamos Se acertássemos Ok Vamos lá continuar Nada pode ser mais Ficante agora Que conhecer o mage Que começou Isto tudo Ou pelo menos Em vez de Começou Isto tudo Para você Olá A estrada real E pareceu-lhe uma Quatro de ganâncias Um rastro de árvores mortas E fazendeiros perturbados Levam você de volta Aos ladrões de amuleto Os bandidos Cercaram um antigo líder De armas sacadas Parece que o conflito Interno deles Só piorou Oh shit Estão-se a virar Contra o líder deles E apareceu Aqui a carta Do vigarista Oh meu Deus Então pessoal Todo mundo Ganhará uma parte justa Não precisamos Apelar para a violência Implorou O líder dos bandidos Isto me parecia bem Implorado Que eu estou a ler primeiro Alguém já ouviu falar De um ladrão Falar sobre parte justa Reclamam dos bandidos Você se impõe E mandem nós Quase não matamos ninguém Faz dias Desde que eu ponho ali alguém Dias Reclamou outro Estão a reclamar Porque não assassinam pessoas E porque não querem partes justas Porque são ladrões O líder notou você se aproximando Gesticulando para que você se aproximasse Assim como eu gostaria de continuar Com esta discussão Sobre a distribuição de saques E apunhalamentos Temo Que tenho negócios urgentes Como o meu parceiro aqui Ok Ele está a assumir Que nós somos o parceiro dele Ou está a dizer isto É mais para Para eles ficarem com medo Provavelmente Nós não somos parceiro dele nenhum À medida que ele cumprimenta você Ele sussurra Mantenha-me vivo E haverá muito ouro Para recompensar você E a escolha mais uma vez Está nas nossas mãos malucos Dizer a ele Que ouro não pode substituir O amuleto que ele roubou Ou dizer a ele Que terá que pagar Com sangue Pelo roubo Ok Vamos dizer Que O ouro não pode substituir O amuleto Que me roubaste O líder levanta um dedo Primeira regra da negociação Nunca deixe que saibam O que você quer Mate esses bandidos Eu ficarei contente Em devolver o amuleto Sempre confiantes Os bandidos sacam as lâminas Para roubar você Oh Shit Entregue suas coisas Senão vamos desfaquear Barrão deles Você considera as suas opções Lutar Ou dar a comida e o ouro Só há uma opção aqui malucos Matá-los a todos Você saca a sua arma E se prepara para lidar Com os canalhas Ladrões se esquivam De armas pesadas Com mais frequência Usa o inventário Para mudar de equipamento Ah Este é o jogo É dizer-nos Já tens uma arma pesada Mas convém teres outra Neste caso a nossa arma antiga Faz menos dano Mas vamos usá-la Porque é mais lógico aqui E eles não se vão conseguir esquivar tanto Por isso não convém Vocês venderem as armas todas Porque vai haver Sítios onde vocês podem vender Mercadores Não convém venderem tudo Convém pelo menos Terem uma ou duas Se calhar três Armas Dos vários estilos Que existem Sendo umas mais fracas Que as outras Mas que Podem se adaptar A cada combate Utilizando a arma certa Ok Mais uma vez Deixem ver se Ok Funcionou Exatamente Temos a espada Abandonada Ok Já mudei o jogo Vamos começar a batalha Então Oh shit Agora é de lado Oh Jesus Ok Bora Vamos lá Temos de estar sempre atentos Ai 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 À esquiva Ui Nice Victor Nice Não posso finalizá-los Não Não existe Acho que é quando aparece Só Ui Temos bem pouco tempo E o verde Só aparece O é depois Posso Pensa que vai aparecer o verde Uma certa altura Aparece na outra Oh shit Eles já estão ao mesmo tempo Estes motherfuckers É E vejo a condição Eles viram Ai motherfuckers É mais difícil Como apareces Sai daqui Pumba Vai ao rio Porco Mas quem é que me rouba Aqui Nenhum de vocês Com certeza Nice Com a batalha concluída O ex-líder dos bandidos Assente Em aprovação Na chacina Diante dele Ele estende uma mão Meu nome É Malaclipse O extraordinário Bardo O sorriso dele Some com o seu Encarar sério Sentindo a sua raiva Ele levanta as mãos Para se render Espera Não vamos nos apressar Estamos do mesmo lado aqui Sou um cidadão íntegro Como você Trabalhei com os ladrões Sim Mas por um bem maior Não Sério Estavam matando as pessoas Antes de eu chegar Sei que parece ruim Mas olha só Ele pega o amuleto E aperta-o nas suas mãos Tudo está perdoado Não é? Você olha para o amuleto Ele não lhe parece familiar Hã? Diz Malaclipse Cozando a cabeça Ele abre uma pequena algibeira Então Qual desses é seu? E nós Pelos vistos Podemos escolher O amuleto Do nosso pai Temos um leão Temos um touro Uma águia Uma esfinge Acho que vamos Pelas esfinge Malucos Né? Mas quem é que eu gosto mais? Exatamente Isto é tipo o nosso amuleto É a nossa escolha O amuleto De o Rei Sol Combina com você Uma estrutura facial Muito semelhante Quer saber? Estou só Você está só Vamos trabalhar juntos Você criou uma amizade Com o vigarista Malaclipse Ok Temos uma amizade Pois Porque uma das novidades Deste jogo É que vocês vão ter até Acho que é o máximo de 4 Têm 4 companheiros Que podem lutar Do vosso lado E cada um tem As suas próprias quests O que é super interessante Porque por todas as reviews Que eu vi deste jogo Eles dizem que se pegaram Em tudo o que havia Do primeiro Melhoraram Substancialmente Para a escola O que é muito Fucking nice Acho que devíamos Nos cunho ser melhor Vendo que seremos amigos Para toda a vida Diz Malaclipse Diga-me De onde você é? Amigos para toda a vida Meu Já está a pensar Que vamos ser amigos Para toda a vida Um bocadinho creepy Se calhar Não sei Ah não pode Ele é aquele É o vigarista Ah Ah não posso A gente pode What? Podemos customizar? Isto é a cidade Não é? Ok Escolha uma aparência De onde a gente veio Com licença Montanhas E uma floresta Uma cidade Ou uma floresta Talvez pantanosa Nem dá para perceber Muito bem Uma cidade Perto de um caminho Com pedras Não sei Talvez este seja Não sei Não sei qual é a diferença Sinceramente Tipo Que diferença isto fará? Isto temos aqui uma imagem Deve ser a nossa cara Assim Careca Cabelo Há a jogada de futebol Ah podemos mexer a cabeça Olha Uhul Cabelo assim Ou not Uma crista Awesome Mas vai ser assim Vai ser assim E podemos andar para baixo E para cima Ai a cor Podemos mudar a cor Oh isto é muito Nice malucos Vamos criar que escolher assim Espera aí Ruivo Acham um ruivo fixe? Ruivo é diferente Ruivo é nice Vamos ser ruivos Ora Esta é a carta Lá está A carta do amuleto Do nosso pai Vamos escolher o que tínhamos Escreído antes Obviamente E isto é o nosso O nosso emblema Ou seja Temos Vários emblemas Isto é que é a Alemanha Isto é supostamente Ai as nossas cores da roupa Porque simbolizam Provavelmente onde nós viemos Ah nice Ui eu acho Curto boa é desta Curto boa é desta Espera aí Se eu mudar aqui Se eu dar a roupa Para o cabelo Para o cabelo Preto Fará o melhor contraste Não Não Vai ficar ruivo Vai ficar ruivo Exatamente Roupinha vermelha e branca Está muito awesome Se calhar não é a melhor roupa Para a gente ter Uma aventura Porque vamos nos borrar Todos Obviamente Mas Sem mais demoras Vamos dar aqui Start Não Quadrado Nice Adoro a maneira Smooth Como o jogo Fez a transição Para nós fazermos A nossa personagem Que é muito engraçado Infelizmente Acho que Pelo que li E pelo que vi Acho que não Há muitas situações Em que os vossos Colegas e companhias Falem muito convosco De cinturão oriental De cinturão oriental Sério mesmo Cinturão oriental É cheia de gente Boa e confiável Óbvio Tu te falas do meu amigo Porque precisas Que eu te pague as dívidas Apesar de que Pensando bem Estou bem ocupado Malaclipso está de olho Em um comerciante Nesta estrada Então Seria melhor Se você me pagasse o ouro E eu encontro lá Não Não vais encontrar lá Porque eu não vou roubar O mercador Amigo Se é isso que pensas Que vai acontecer Não É isso que vai acontecer Vamos lá Andar para a carta Aqui em frente Obtenha ouro Para parreira Este parreira Mas chama-se mal Eclipse parreira Você participa Em uma competição De força Em uma feira O vencedor Ganhará um prémio Em ouro Dez de ouro Malucos É a queda De braço Basicamente é o Braço de ferro Ora Na primeira rodada Da competição Seu adversário É o pequeno Roland O metadilio O metadilio De uma trupe Viajante De acrobatas Ok Dois lançamentos Restantes Isto não havia No primeiro jogo Exatamente Temos que alcançar Dez de pontuação Com dois Lançamentos De três dados Acho que é mais Que suficiente Vai Vai Escolha qual o dado rolar Ok Estes dois Não estão a dar nada Ai seis Pois Quatro Cinco Seis Vamos rolar Este E este Temos mais um lançamento Acho que a gente vai conseguir fazer Isto é tudo à sorte Já agora Pode sair bem Pode sair mal É tudo Randomized Relançar Queremos empaná-los bem Malucos Para ali Ai 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 Não Come on Zé Perdemos logo no primeiro Gajo Ai Jesus Você se surpreende Com a força de Roland Você aprende a não subestimar acrobatas Nem metadilios Deve ser uma raça Você sofre uma derrota Na primeira rodada de todas Recebendo apenas Uma miséria Ainda recebemos alguma coisa Cinco de ouro Ok 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 Nada mal Nada mal Podia ser bem piosas Você pega o menor prémio Por perder na competição de força Ao voltar Começa uma nova competição E a gente já vai na nossa vida Agora podemos escolher Ir para a carta de cima Ou ir para a carta da direita Sim eu gostava de vê-las todas Não são obrigadas Mas eu gostava de vê-las todas Ao pousarem numa Gastam comida Não se esqueçam Quando as cartas ficarem Pronto Quando for o maior número de cartas na mesa Terão que julgar Se vale a pena ou não Procurar as cartas todas Para ver todos os encontros Ou continuar Para a fase seguinte Vamos ver esta aqui Donzel em apuros Mais à frente Você vê uma carruagem tombada E uma mulher pedindo ajuda Por favor Me ajuda Diz chorando Foi roubada por bandidos Pode me ajudar Não sei porque ela fala Como à criança Mas podemos ajudar aqui A donzela Ou recusar Não vamos recusar Se bem que se a gente falhar Este 12 No lançamento de dados Podemos ter Podemos ser bem prejudicados Aqui Pois podemos Mas nós precisamos do ouro Também pode ser que ela Nos dê uma recompensa Não é malucos Vamos ver Dois lançamentos restantes Com 12 de alvo A bocada era preciso 10 E eu fiz 9 Vamos ver agora 12 A primeira Aprendemos é sorte Sorte não é empreender bro Continuar Obrigada Diz a mulher ao ser puxada Para a sua carroça Por favor Aceita isto como um sinal Da minha gratidão E vai-lhe dar dinheiro Não é? 10 de money E 15 de money Deu-me pagar o bem duas vezes Uma foi por cheque E uma foi por dinheiro na mão Você agradece à mulher E segue o seu caminho Obrigado Agora podemos ir Já podemos ir para esta Festival Perto do calmo vilarejo de Funchal Aqui em Portugal Você encontra os aldeões No meio de algum tipo de celebração Grande parte das atividades Envolvem uma grande estátua De um grande guerreiro Triunfante Sobre um homem lagarto Podemos seguir o desfile Perguntar ao habitante O que está acontecendo Ou seguir o nosso caminho Agora vamos perguntar O que é que se passa Qual é a celebração Para ficarmos a conhecer Mais um bocadinho do lor Aqui da cidadezinha Não é maluco? Um trabalhador do estábulo Amigável explica Em uma era passada Nossa cidade era habitada Por meio homens Meio lagartos Não havia comida Trégua Nem esperança A salvação chegou na forma De um guerreiro sem nome Que caçou as feras Por um pouco mais De um punhado de moedas E um pouco de pão Nós o honramos desta forma A estátua Está cheia Onde está o acento? A estátua Está cheia de comida e ouro E nós revezamos Para esmagá-la Com uma clava Você pode participar E ficar com o que conseguir Contando que seja Mais veloz que a molecada O festival e a estátua Estão caminhando Para a cidade E quase sumindo de vista Temos comida e dinheiro lá Por isso já que estamos aqui Vamos participar no festival Qualquer dinheirinho Qualquer comida Aqui vai nos dar jeito Mais para a frente Na nossa demanda Por isso em vez de seguirmos O nosso caminho Vamos seguir Mas é o desfile O desfile acaba Na praça da cidade Você assiste conforme Os aldeões revezam Para combater na estátua Com uma clava E coletar A comida e o ouro Que caem Um habitante local Nota seu interesse E pergunta se você Quer participar Assista a um nativo Primeiro ou participar Vamos assistir a um nativo Primeiro Você permite Que uma jovem moça Passe na sua frente Na fila Um ato de cortesia Que lhe concede a oportunidade De ver como as coisas funcionam A multidão comemora Com entusiasmo Conforme a garota Golpeia o tornozelo Do homem lagarto Com uma clava E pega algumas moedas E um pão doce Embrulhado Que cai Logo Será a sua vez Você aceita a venda E coloca as mãos na clava Isto é tipo uma pinhata Grande sucesso 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 E grande fracasso Dizia grande fracasso Ou fracasso Oh shit Vai nos sair Malucos Obviamente o grande sucesso Foi só sucesso normal Ok Acertamos A clava Atinge o peito da fera Eu gostava de saber Qual era o grande fracasso Que a matava alguém Sem querer com a clava Falhava o A pinhata E a matava alguém A clava Atinge o peito da fera Algumas moedas Começam a cair Você avalia o que caiu E tenta recolher Antes que as outras pessoas O fizessem Menos É a minha vez de bater Afastem-se Vamos gentear Ok Ah boa Mostrou Por acaso mostrou O que é que era Nem deu tempo Para eu perceber O que é que era Cada coisa Temos dois sucessos E o resto Nem sei o que Vamos ver aqui Fracasso Oh come on Antes que conseguisse Coletar algo Uma criança recolhe O que caiu Em uma cesta E sai correndo Assim que a sua vez Acaba Vossa parte Ah bem Acertamos Agora demos dinheiro Ao puto A das bocas Gente aqui Não sabe Qual é que é a carta Que vai acabar A turn Só uma desta É que acaba a turn Se falharmos Temos que irá outra depois Falando A tensa direta Já Para as muitas Faltas Que chiam Beneath A surface O que é que Você está pensando O que é que Que preocupação Está preocupando Na sua mente Deixe-a Falarmos Em as waters Beneath Adoro este narrador Águas profundas Enquanto cruzava Uma ponte de pedra Um grupo inimigo Resolve Coar de você Oh come on Quatro De flagelos Você poderia ficar E lutar contra os demónios Ou se jogar À mercê Do rio em baixo Temos que saltar para o rio Mas temos que ter 10 nos dados Para fugir deles Ou ficamos e lutamos Obviamente vamos aqui Mudar a nossa arma Para a arma motherfucker Que é assim que ela é conhecida Que é o machado do guerreiro E vamos lutar contra eles Porque connosco Ninguém brinca Zés Você prepara a sua arma Contra quatro inimigos Flagelo Que arma é o flagelo? É uma arma? What the fuck Que são zombies Infligido Os primeiros toques Da corrupção Trazem à tona Os elementos Mais sombrios De suas vítimas Inimigos afetados Ou enfraquecidos Tornando-os passíveis De empurrões Quando a sua vida está abaixa Use um finalizador Antes que eles recuperem Ok Fazer círculo Quando a vida está abaixa Vai dar um bónus Para o aumento Do nosso empurrão E depois L2 Para acabar com eles E nós estamos Oh Parece que estamos loiros Ah 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 Não não Sai daqui Sai mas é daqui Estou recortada Para a besta A arma Esquece No primeiro jogo Só tinha mesmo A espada e o escudo Lembram-se Não tinha Não tinha armas Outro tipo de armas Tipo Dual hand Duas mãos Nem nada Era só espada e escudo Isso RT agora Finisher de arma Mais as finisher De personagem Ah fuck Não cliques à sorte Não cliques à sorte LT Adoro 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 Combate está fixe Simples Fixe Com o sangue do inimigo Formando possas Você Para E vê se se encontra Algo de útil Ganhamos um equipamento De dois Escudo E espada de soldado Vamos escolher um dos dois Vamos ver aqui O que é o escudo Para Ok Use defender Para relater ataques De inimigos De longo alcance Ou pode ser equipado Com uma arma de uma mão E temos isto Que é uma espada de uma mão Digo eu Ao ativar Desfero um golpe poderoso É uma espada Como a que nós temos É só que melhorou um bocadinho Acho que se calhar É vamos ter esta espada Caso a gente precise De lutar contra homens Se quer equipar Não Quero ficar com ela Mas não quero equipar já É amos 15 de vida Nice Temos a nossa vida máxima Claro que esta campanha É a campanha mais fácil De elas todas Malucos Aqui vamos só Gastar comida Acho eu Estão a ver Devemos que andamos Aqui chegamos ao fim Do começo De lutar contra homens Isso vai ser um tema Eu darei dizer Oh Sério Ok Nice Nice Escambo oculto Você chega A ponte do charco À medida que o sol Começa a se pôr no horizonte Você encontra Malaclipse Contemplando uma seleção De queijos No mercado Ora Se não é o meu grande amigo Pausa Malaclipse O viajante Você trouxe ouro Parreira combinou O encontro no cemitério Ah Parreira O gajo é quem nós Demos dinheiro Temos 40 de dinheiro Man Só por seres meu Não é pá Tu não és meu campanha nenhum Eu sei que és Porque eu sei que o jogo Tem campanha Mas tu és um ladrão Que se está a aproveitar Claramente de mim Mas ok Vamos lá Vamos ao cemitério Você se pergunta Se o local foi escolhido Por ser isolado Ou por ser fácil Despejar corpos Provavelmente os dois Parreira Cumprimenta Malaclipse Com um sorriso dissimulado Parece que você Apareceu no fim de contas E como lá caio A gente Não achou que aconteceria Na verdade Parreira estala os dedos E começa a rir Ora Malaclipse Convença-me O que vai me impedir De cortar sua cabeça hoje Meu gajo é o anarquista Você revela o seu ouro Conforme Malaclipse Procura também No seu próprio bolso A algibeira Pesada de riquezas Cai nos pés de Parreira Com um batuque Que ecoa pelo silêncio Do cemitério Você perde 40 de ouro Fuck my life man Perdemos o dinheiro todo Isso significa Que acabou Disse Malaclipse Com preocupação óbvia Na voz Não precisa se preocupar mais Sinto muito mal Só era que eu parei Eu tenho a minha voz Disse Parreira sorrindo Você devia saber Desde o começo Que a guilda Jamais permitiria Que você pagasse Com dinheiro Roubado Dos nossos membros Como assim Roubado Dos nossos membros A série É um boss Onde lá está O primeiro boss É o anarquista E 4 bandidos Eu continuo a fazer Estas bosses Vou ficar aí rouco A parte disso Ai que ridículo Adoro 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 E o mesmo Madfuck Barreira O insano Traz sueiro E ganancioso Uma combinação Perigosa Os anarquistas Arremessam bombas Flamejantes Que causam dano De fogo Sua armadura Não é útil Para você aqui Ah shit Ok calma Ai o gajo Não está ajudando A batalha Se quer Oh Oh meu Deus São bandidos Não sou Quero dizer que Se vão Desvelhar Muitas vezes Ah mano Ao menos dá para Contra-atacarmos E defendermos Quando temos esta arma Ah aqui não Oh Ela atira Uh E aí apareceu Os comandos A Playstation Um beijo Do X-Bots Aqui Isso Ah come on Estas coisas ao mesmo tempo É que eu posso Sem defender Sempre Mesmo que acertem Primeiro O ataque deles Está a conectar Na mesma No vosso corpo Acerto Que eles acertam Sempre Ah meu LT Não RT Parece igual Ui Ui Parece igual O símbolo Do X-Bots Ah no malu Ui Ah daqui Parreira Estás maluco Estás maluco Insano Pois é Insano Realmente é Ah teu ataque é sempre igual Ok É também És o primeiro Boss Se não chamas Mais minions Uh Oh Oh Finisher Oh Foi mesmo no pescoço Insano Not anymore Mal eclipse Com só queixo pensativo Parece que você precisa de alguém habilidoso para ajudar você a tratar desse assunto complicado de diplomacia Podemos discutir nossa parceria com algumas cervejas? Seus protestos são ignorados à medida que você deixa o cemitério A sério aquilo pois Ele quer nos ajudar com a diplomacia porque a gente aparentemente parte para a porrada E ele sendo um vigarista, né? Gosta de ser uma fucking weasel e fugir às responsabilidades com small talk O louco Estão a ver? Ganhamos uma moeda Ou duas neste caso Esta é a primeira Vamos ver o que é Temos que abrir as duas Ok Ganhamos Uma lámina cardeal Uma espada, portanto E ganhamos a bastidão da purificação Bastião Será um mar Ganhamos estas quatro cartas também Que foi Ladrão do Mercado Isto são quests Se você se subsiga Por exemplo Se cair na casa Que é random Vocês têm as vossas cartas Elas são espalhadas pelo deck do gajo Eu ponho quatro cartas ou cinco Como vocês têm visto E eu a seguir Pode cair numa Que por acaso pode ser o Ladrão do Mercado E começa lá Lá está a quest Ladrão do Mercado Ganhamos também Torteletes, tortas e mentiras exóticas Melhor nome de sempre Bifurcação na estrada É um evento que pode acontecer E queda de braço Podemos ganhar mais uma carta Daquele evento que a gente Há bocado falhou Para começar uma amizade Com o Malaclipse Por começar Ganhámos o problema Do Malaclipse Lá está uma história pessoal Que nos pode calhar E temos também O Vigarista Que é ele É a carta dele E ganhámos também esta Há bocado Que nos veio dar Por encontrar os habitantes da floresta Foi a que acertámos há bocadinho Ganhámos a Velha Donzela Mais uma quest Finalmente Mais um encontro Bem-vindos aos meus desafios Sejam novo também A próxima missão Começamos com o louco E agora vamos fazer o mago Quem é que vem a seguir Malucos Ok Podemos criar um acompanhante Neste caso só podemos ter um Que é o nosso maluco Do nosso Tem o escudo mágico Regirar a roda Em magia de longo alcance Que é o nosso Vigarista Ok Até este motherfucker Claro Aquilo é É um mago Também aparentemente Confrontos Lá está Aqui é que a gente pode escolher Os confrontos que quer Dos que já temos E dos que Dos novos Por exemplo Aqui há alguns Já nos saíram de certeza Este já nos saiu Mas podemos pô-lo na mesma No deck Se temos o nosso deck Pode-nos calhar Complete o baralho Com cartas de confronto Estes são os lugares Que se fosse a visitar Oh meu A sério Que 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 Meu 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 torcletes, tortas e mentiras exóticas bifurcação na estrada e a velha donzela lá está, desta vez por acaso foram menos 5 para vocês poderem ir para 5, mas eventualmente vou ter que escolher outras ou por exemplo, vocês têm muitas difíceis vocês sabem que há uma que vos costuma dar vida uma destas quests que vos dá vida, a donzela por exemplo esta deu-nos dinheiro, podemos pô-la aqui vai haver uma chance de ficarmos com dinheiro se precisarmos estão a ver, ou seja, é uma espécie de não é bem metagaming, mas é mais ou menos isso que vocês precisam de saber o que é que vão precisar e conjugar as cartas que já têm com as cartas novas porque tudo cartas novas, pode ser tudo cartas entre aspas, com repercussões mas, se calhar mal ou se correr mal e depois lixam-se bora, donzela, continuar armas isto é importante esta arma ainda não a vi vamos examinar retira esta carta de documento durante um desafio para descobrir as vantagens, pois isto não vai logo para a nossa mão, isto é o que nos pode calhar sim, eu vou escolher obviamente o machado vou escolher esta arma, quero ver o que é que é, e o escudo e uma destas palmas, ok, vai ser esta vamos para todas, ah nice, nice, nice podem pôr 5 em 5 pois, também não temos mais não precisamos andar a escolher agora cartas o mago, é o capítulo que vamos fazer agora malucos, prepare-se para voltar contra corrompido, ok, ok, ok por exemplo, se vocês saberem que têm cartas boas para o corrompido, armas, levam essas armas o jogo até nos ajuda a dizer aqui como fazer as coisas subornar o império percam ouro por cada império abatido resgate os soldados desaparecidos do império de uma cidade infestada com corrupção ok, vamos começar Zez não, não é isto Vitor iniciar a quadrada ha 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 ha, yes mais os joguinhos, é como você chamou heroísmo quantos aventuras começam assim? não há tantas aquilo ao começar quando acabámos a a nossa jornada 100 anos eu pensei sobre nada mas o jogo eu fui derrotado é verdade eu fui complacente muito antes antes disso eu pensei que sabia tudo sobre o jogo e o que poderia ser agora você vê antes de você a extensão da minha pesquisa eu criei este jogo ok a primeira carta que nos saiu foi mesmo a Sussurros do Oeste que é a história do vigarista nice sua conversa com um comerciante de peles é interrompida quando um mal eclipse chega com pressa os Sussurros falam de problemas na fronteira do império a cidade da Oestia está sofrendo contra os flagelos podemos descobrir mais sobre a Oestia ou ir para a Oestia vamos descobrir mais o que é que você quer saber? pergunte sobre a proteção do império sim quem é o império eles estão a proteger a cidade e bem é uma pequena guarnição foi feita para proteger a cidade mas parece que todos estão mortos desaparecidos ou bêbados ok a cidade está desprotegida perguntar porque a Oestia é especial a viajante é aqui para fugir da opressão do império a Oestia me deu liberdade e pretendo retribuir a favor ok e vamos perguntar onde é que fica? a Oestia a Oestia a Oestia fica nas margens do império enquanto o imperador está concentrado na capital seus nobres e seus comerciantes os subúrbios são negligenciados ok para já basta vamos para a Oestia então malucos você volta aos mercados e pergunta se algum comerciante que foi para o Oestia está precisando de escolta há três opções mas que fazem é que foi para o Oeste é que vá porque se nós vamos com ele temos um ferreiro uma carroça de comida e um padreiro se calhar o ferreiro Zés carroça de comida é uma grande probabilidade de ser assaltada você consegue uma carona desconfortável entre várias ferramentas de um ferreiro que segue para o extremo Oeste e saiu-nos uma espada saiu-nos uma arma a nossa espada que nós trouxemos infelizmente a espada só acho que é é básica né mas não era a primeira todas mas é logo a seguir nice você chega a cidade de Oestia para defender a cidade você precisará encontrar a maior quantidade possível de soldados que conseguir antes da invasão dos flagelos zero soldados recrutados muito bem temos que pelo visto recrutar soldados estou a curtir as nuances deste jogo local geralmente diferente é nice próxima carta nobre isolado durante a patrulha dos arredores de Oeste você escuta o bater de aço e o granhido inconfundível de corrompidos sua investigação ele leva a um nobre angustiado no telhado da sua carruagem ainda bem que você está aqui estávamos indo para a minha propriedade no interior quando fomos atacados mil soldados rasos me largaram aqui para lutar contra eles mas o combate se dispersou na floresta o nobre olha com medo por cima das árvores ou neste caso para cima das árvores se você ficar aqui e me proteger posso pagar podemos ir atrás dos soldados ou protegê-lo sim eu presumo que os soldados consigam tratar sim se bem que a gente precisa de soldados já se a gente ficar a proteger o homem ganhamos dinheiro mas já não vamos conseguir soldados enquanto se calhar fomos atrás dos soldados conseguimos protegê-los e este homem morre ok não vamos pensar se são os soldados vamos pensar em proteger o homem ok aceitar a oferta 20 de ouro ah grande criador muito obrigado você permanece perto da carruagem do nobre caso algum corrompido apareça novamente logo além das árvores você escuta o som do combate sangrento gritos e berros ecoam pela night PLA NIGHT?! estare a tentar trazer do português do Brasil para português europeu está a dar cabo de mim gritos e berros ecoam pela night você espera mas nenhum soldado volta da batalha o nobre sobe a sua carruagem enrolando-se em uma bola e começa a chorar incontrolavelmente Ele não se moverá, nem acordará. Você volta para o Oeste. Uau, Zez! Morreu! Morreu de desgosto! Já estava apaixonado por um dos soldados. E morreu de coração partido. Próxima carta. Em horário. Boas-vindas à loja. Sair, comprar equipamentos, quartos restantes. Tínhamos quatro equipamentos restantes. Comprar comida. Ixi, precisamos de comprar comida. Agora é que eu estou a ver. Temos três. Vamos comprar comida. Temos quarenta, trinta... Não vamos gastar tudo em comida, vamos, Zez. Se calhar precisamos. Dez, vinte, seis... Não gastar tudo em comida. Atraque-se, Zez. Já que não sabe para onde é que esta viagem nos vai levar, meu. Vender equipamentos. O que é que temos para vender? Isto é importante. Temos a espada. Só temos a espada. Acho que nem escuro que temos neste momento. Jesus. Vamos sair. Próxima carta. Tirada aleatoriamente. Como vocês estão a reparar, esta é uma espécie de Dungeons & Dragons dentro do jogo. É muito ótimo. Como podemos ver, as cartas que têm aquele símbolo, penso, que estão a ver para ser aquela tecido, com a vermelha à volta, eu penso que essas sejam as cartas do Vigarista. Tipo, são as cartas especiais das missões dele, penso eu. Bifurcação na estrada, você chega a uma placa mostrando os possíveis caminhos para o leste e para o oeste. Ok? Só podemos ir para esta neste momento. Oh meu Deus, virou o Skyrim, temos os do Norte e o Império. Olha, e pelo visto que aquela carta anterior fazia é que nos deixava ver tanto a carta da direita como o da esquerda, se fosse o caso. Isso vai dar mais jeito, vai dar muito jeito para o futuro. Você encontra alguns soldados imperiais pendurados pelos Nortenhos, soldados capturados. Podemos pagar para libertá-los, perde 10 de ouro, não temos dinheiro para isso. Podemos sair e ir à nossa vidinha ou lutar para libertá-los. Até porque a gente precisa de soldados, não de Nortenhos, mas de soldados do Império. Você prepara a sua arma. Vamos ver se o mage pode te ajudar aqui. Você te consideras o... aquele aldrabão, vigarista, um mago? Ele não acha bastante o chefe dos bandidos ladrões. E é um mago? Ok. Olha ele, olha ele, Zez, olha ele, vai nos ajudar. Awesome! Malaclipse, um mago, um bufão e um vagabundo. Ao ativar, Malaclipse lança um feitiço de proteção em você que pode bloquear um golpe. Ah, acho que vou usá-lo mais em caso de desespero, não é? É o L1. Ok. Olha a voz dele. Ok, já vimos a voz deles, é mais fininha do que eu estava a fazer. Depois temos de nos lembrar disso para o futuro. Ui, quando fica vermelho temos de nos viar da frente, simplesmente. Ok, temos sempre um escudo básico, aparentemente. É como a roupa, não é? Temos a roupa básica. Oh, shit. Ui. Malaclipse, acerta-nos, guys. Tôs a ver. Ah, Malaclipse, ajuda-me. Malaclipse. Estou a fazer ali um onde não faz nada, que engraçado. Ai, Jesus, estou cá, não estou errado para acender. Em mim, Zé. Em mim, WTF. Em mim, Zé. Não, mano, deixa-se é maluco. Anda lá. Com calma, a gente vai lá, Zé. Ai, Jesus. Malaclipse. E acerta em mim com os feitiços, mas de fucking Malaclipse. Não fez, eu fiz ali um outro vez e nenhuma vez ele fez o tal escudo à minha volta. Já temos que esperar que eu chamo a barra ou assim, alguma coisa. Não, reparei. Ganhamos arsenal. Ok, ganhamos um equipamento de dois. Nice. O nosso bastião da purificação é o machado do guerreiro. Eu quero um machado. Mas quero ver o que é que é o bastião da purificação. Ah, podemos ver antes de pegar. Ok, nice. Defesa agressiva. Contra corrompido, defender causa 30% do dano de arma a atacantes pesada. Reduzem 10% da velocidade de movimento. Ok. Escudo. Use defender para bloqueio antes de inimigos... Atá... Foda-se. Peço desculpa. Use defender para bloqueio de ataques de inimigos de longo alcance. E só pode ser usado com uma arma de uma mão. Já temos uma arma de uma mão. Isto é um escudo que faz com que corrompidos levem 30% de dano só por vocês bloquearem. E como nós sabemos e vimos na preparação para esta quest, E estes inimigos serão os corrompidos, principalmente. Por isso vamos jogar esta. Exatamente. Teres comida? Awesome. Como os nortengos mortos, vou ser liberto aos soldados. Dois recrutas. Será que isto vai ter repercussões no boss final? Seria nice, seria nice. Vamos fazer mais uma cartinha para ficarmos por aqui neste vídeo de chill, people. Vamos lá. Vamos vermos um bocadinho de vida, nice. Cada desafio differ both in their rules and their objectives. Even those cards which were once the stairs, now vary per challenge, as you will see. Ah, ok. Isto basicamente é tanto o mago, o dealer, o que dá as cartas a falar convosco, como a empresa a falar com vocês como players, as pequenas balanças que eles fizeram. Pragas de Oestia. O sino da torre de Oestia soa fervorosamente. O anunciante da cidade berra. Há corrompidos na cidade! Eles invadiram pelo esgoto e entraram na rua do piolho! Nosso corajoso soldados foram até lá para resolver o problema! Você chega e encontra os últimos soldados de Oestia reunidos na entrada da área mais pobre, na rua do piolho, que é ali à beira da Praça dos Limas, para quem mora no Porto. Não podemos deixar que a corrupção se espalhe. Pelo bem da cidade, temos que nos livrar de todos que foram afetados, mesmo que em pouca quantidade. Podemos continuar a explorar. Isto, maluco, continuar a explorar se houver mais cartas à nossa volta, que não é o caso aqui, porque estes são baralhos pequenos, porque estamos a começar o jogo ainda. Vocês podem continuar explorando, ir, andar pelas casas, gastar comida, mas ver que situações é que podem ocorrer novas e ver que cartas novas podem sair, equipamentos, quests, etc. Vamos-nos juntar ao soldado, que é o que eu estava a dizer, é o equivalente às escadas do primeiro jogo, que é passar para o próximo nível, simplesmente, outro baralho de cartas. Você se junta na batalha contra os corrompidos. Três flagelos, três de aços. Ok, por isto as próprias escadas são um nível, neste caso, são uma batalha. Nós, intra-soldados e, talvez, o vigarista, contra três monstros, que se vão lixar, porque eu tenho uma arma, um escudo, que é bom para combater corrompidos. Awesome! E cá, membro do céu, as armas que nós temos, espada de soldado, todo herói precisou de uma espada heroica. Esta, entretanto, é bem normal. Ok, temos 57 vidas só, estão a ver? Maluco! Ah, ok, ok, estou a perceber. Estou a perceber, Zé. Agora é que eu faço a linha e já dá. Está a passar ali. É assim, podes me atacar, Zé, porque se me atacar, eu faço dano só ao defender-me. RT, ok, nice. Uh, vamos usar o escudo dele, a ver se dá. Ok, agora não está a dar. Esse cara não dá sempre, está ao escudo. Já está, Zé, o soldado ali por trás, no fucking ghost. Ih, olha o pé dele, estou torto. Só, não tivemos nenhuma casualidade, Zé. Quem caiu? Só os zombies. Corrompidos. Com a ameaça dos corrompidos resolvida, você garantiu a sobrevivência destes soldados para que eles auxiliam na defesa da cidade. Você ganhou três recrutas. Isto é muito interessante. Eu gostava de saber se um ou dois ou três eles morressem na batalha, mas nós conseguíssemos concluí-la vitoriosamente na mesma, se eles ficavam ou não a trabalhar para nós. É, opa, alguma diz que sim. Basta ganhar a batalha que ficamos com eles, mas não sei. Se caso se morresse um ou dois, ficaríamos só com um ou dois de recruta. Vamos ver. Os soldados ajudam você a pegar o que sobrou do resto das pobres almas tomadas pela corrupção. Ó, ganhamos mais uma de equipamento. Nice, vai ser a nossa lâmina. Exatamente, o escudo principal a gente não precisa dele. Há uma coisa que a gente pode defender para a frente. Exatamente. É a hora que podemos escolher. Se queremos ir por cima ou por baixo. Mas isso será no próximo episódio. Quando e se eu trouxer para o canal? Penso que vou trazer em princípio. Digam-me nos comentários se gostaram deste vídeo chill, mais compridinho e mais descansado. Para vocês verem à noite. Depois estarem cansados no dia de escola ou de trabalho. Vocês veem um videozinho relaxado comigo deste fucking jogo. Malucos, se viste até ao fim... Isto é que é a pergunta das perguntas. Se viste até ao fim, diz nos comentários se queres que eu vá para cima ou para a direita. Cima ou direita. E eu vou por esse lado, no primeiro comentário que eu vi. Que me disser para que lado eu seguir. Mas e daí vocês virem até aqui. É complicado, motherfuckers. Mas, malucos, eu sou o Vitor. Nós somos os teus comandos. Ziva o Vitor no próximo episódio, motherfuckers. Haha, até já.